Por falar em arte, desenhos, com caneta, com lápis, até digitais, vou desafiar sempre aqui um amigo meu que seja artista. E para começar, eu escolhi ele, o meu querido Levi Andrade. E o que é que vai acontecer? Vai ser o Liquidifica Geek. É, gostou desse título? Eu gostei, cara. Levi, desenha pra mim uma fusão. Vamos dizer que o Lion junto com o Munhá estavam lutando, até que em um vórtex temporal entraram num buraco de minhoca e saíram do outro lado fundidos. Uma fusão do Lion com o Munhá. Como é que ficaria? Vamos lá, desafio aceito. Vamos ver o que é que vai sair nessa parada aí. Assim, de antemão, pra avisar que foi muito divertido. Acompanha o vídeo aí e vê o que deu. Valeu, Tony. Até mais, cara. Gostei, me diverti pra caramba. Já, já vai passar o processo aí pra vocês. Gostei, me diverti pra caramba. 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 Nossa senhora, cara, ficou muito bom, muito bom, muito bom. Mas você tem que dizer alguma coisa aí nos nossos comentários do Arroba Orbita Geek Oficial, que é onde você pode ver e rever quantas vezes quiser esse programa, ou então no facebook.com.br tvnovanordeste, ou no nosso youtube, youtube.com.br orbita geek.